Você tem as informações sobre a situação do transporte público aqui na nossa capital? Bom dia! Oi, Marcia! Bom dia pra você, bom dia pra quem tá com a gente, viu? Manhã dessa quinta-feira já é mais tranquila aqui em Florianópolis. Ontem, por volta da uma hora da tarde, né, depois de uma reunião da Prefeitura, do Sindicato, o Consórcio Fênix, as empresas, enfim, todos os envolvidos no que aconteceu ontem, então a paralisação acabou sendo encerrada e os ônibus voltaram a circular. Deixa eu mostrar, pedir pro Vieiro mostrar pra gente, agora pela manhã, o normal movimento aqui no terminal integrado do centro da capital, o Ticen, que é o maior terminal aqui de Florianópolis, né, circulou em média mais de 100 mil passageiros por dia por aqui, então os ônibus voltaram a circular. Ontem a gente mostrou ao vivo aqui no SC Noir, é todo o tumulto que aconteceu aqui, porque as linhas do norte, do leste e linhas aqui da região central foram bastante prejudicadas com relação a isso, né? E o que aconteceu depois de ontem com relação a essa paralisação, o que a gente já sabe, né, Marcia, que ontem havia muita informação desencontrada, porque todo mundo foi pego de surpresa, tanto os passageiros quanto a Prefeitura, né, ninguém foi comunicado. Então, o que aconteceu foi que realmente houve uma divergência entre as empresas e os trabalhadores por conta de pagamentos de rescisões trabalhistas e de direitos trabalhistas. A paralisação, ela começou perto das 4 horas da manhã de ontem, de acordo com o Sintraturbe, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Urbano, em torno de 300 trabalhadores aderiram ao movimento e paralisaram os serviços. O sindicato, o Sintraturbe, disse que 65% de todas as linhas de transporte público aqui em Florianópolis acabaram sendo comprometidas por conta dessa paralisação, como eu falei, que encerrou por volta da 1 hora da tarde. Depois de toda essa situação, a gente mostrou, inclusive, ontem, conversando com os passageiros aqui no terminal, né, Márcia, que os passageiros estavam pagando a passagem e não estavam conseguindo embarcar. Ou seja, estavam deixando o dinheiro, mas não estavam recebendo o serviço em troca, né. Então, daí o PROCON de Santa Catarina agiu também nesse sentido. O PROCON do Estado pegou e notificou o consórcio Fênix, o consórcio que reúne as empresas de transporte público aqui na capital do Estado e é responsável pelo gerenciamento desse serviço e notificou a empresa. Então, o consórcio Fênix tem 10 dias para apresentar a defesa do que aconteceu, né, para o PROCON justamente por conta do descumprimento do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, o consumidor pagou e não recebeu o serviço em troca, teve prejuízo aí, foi lesado. Então, o consórcio foi notificado com relação a isso, tem esse prazo de 10 dias para se defender e também precisa apresentar o faturamento dos últimos 12 meses. A partir daí, o PROCON vai decidir se aplica uma multa, então, para o consórcio Fênix e de que forma vai se proceder a questão do reembolso dos passageiros. Ontem a gente também adiantou que o secretário de Mobilidade Urbana de Florianópolis, o Michel Miettman, ele até comentou, eu conversei com ele ontem pela manhã, que a Prefeitura achava justa, acha justa essa reclamação dos passageiros, né, que acabaram pagando e não recebendo serviço e querem o dinheiro de volta e que a Prefeitura iria avaliar a possibilidade de fazer esse reembolso das passagens. Mas até então não tem nada de concreto ainda se realmente esse reembolso vai ser feito ou não. Fato é que a paralisação terminou, mas o dia de caos ontem, claro, que ficou marcado para todos os passageiros, com prejuízos para os empresários, para os trabalhadores, para todo mundo que usa o transporte coletivo e hoje, enfim, transporte funcionando normalmente aqui na capital, Márcio.